Música Dona Dagmar prepara bem o altar antes da reza do terço. Ela é devota de Nossa Senhora e sempre está com o rosário nas mãos. Essa rotina de oração é uma tradição que ultrapassa gerações. Toda a minha família é católica, já vem dos meus avós, aí passaram para os meus pais. E eles passaram para nós e a gente continua. E é através das orações de Dona Dagmar que toda a família se envolve em sintonia com Deus. A fé da matriarca é o espelho para que o esposo, os filhos e os netos também tenham um zelo e amor a Deus através da oração. Desde criança ela sempre me chamava para rezar com ela. Tanto para ir para a igreja quanto aqui em casa. A gente entrava no quarto e sempre na frente do altar dela ela chamava para eu rezar e tudo. E com isso eu acabei aprendendo muito o texto. Ela é uma mulher de muita fé. Eu acho muito bonita e ensinou a gente a rezar desde pequena. E sempre que eu posso também eu rezo o meu texto. Eu tenho um textozinho em casa. E todo dia ela reza ali. Ela liga o radinho dela. E a gente fica ali acompanhando na sala, mas eu fico escutando. A fé de Dona Dagmar tem ajudado a família a superar momentos difíceis. Há três anos eles perderam um filho. Um momento de muita dor para a família. Recentemente Dona Dagmar passou por muitos problemas de saúde. E mais uma vez a fé e a oração foram fundamentais para mais essa superação. É, nos momentos assim que a gente chega na frente do centro cirúrgico, vê aquele nome. Jesus, toma conta de mim, Senhor, por favor. Nossa Senhora. Aí eu digo, pelos meus filhos. Me deixa, é... Eu peço assim, para me conceder mais um pouco aqui com eles, acompanhando. Eu digo, mesmo que eu chore, mesmo que eu sofra. Mas eu quero acompanhá-los, todos eles. Porque eles todos também têm aquele aconchego comigo. Parece que eles dependem também de mim. E eu acho isso muito lindo. Porque ela realmente é uma pessoa que acredita muito. Ela sempre está rezando por mim, pelos meus tios. Por todo mundo que é da família. Entrou na família, ela adiciona nas orações também. Então, eu confio muito na fé dela. Ela sempre mantém uma fotinha minha, uma fotinha das pessoas que estão longe ou que já foram, que já faleceram. Porque ela ora por todos. Eu acho isso maravilhoso. E assim, reunidos em família, mesmo que faltando parte dela, é que Dona Dagmar se sente realizada. Me sinto muito feliz. Por isso que eu peço a Deus, para me dar mais um tempinho. Mas eu ainda digo assim, a vontade é vossa, não é minha. Mas eu vos peço, deixa eu passar mais um pouquinho para acompanhar. Minha família, minha base.